Olá pessoal, tudo bem com você? Então, hoje eu vou usar um vídeo com esta dentadura. É muito difícil falar com isto. Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês. Eu vou ter de mudar de sítio porque esta luz está horrível. Ahá, assim está melhor. Então pessoal, feliz Halloween, primeiro de tudo. Meu Deus, estou levando com a luz toda na cara, vocês não têm noção. Vocês devem estar a ver que eu estou levando com a luz toda na cara. Então, só feliz Halloween, hoje é dia 31 de outubro. Hoje é Halloween, um dia muito especial por todos nós. Deveria ter certeza que eu estou a dizer. Então, hoje eu estou a dizer aqui um DIY de Halloween. Eu nunca gravei um DIY aqui para o meu canal. Mas eu gosto de ver vídeos de DIYs. Então, eu decidi que estava na hora de eu gravar um vídeo de DIY. E o DIY de hoje tem a ver com Halloween. Assim, eu já queria gravar um vídeo de Halloween há muito tempo. Só que só consegui gravar agora. Eu sei que este vídeo de Halloween vem muito atrasado. Porque hoje é Halloween. Mas eu não consegui gravar antes. Eu estou gravando isto hoje, no dia de Halloween. E eu vou postar hoje, no dia de Halloween. Se eu conseguir. Então, o vídeo que eu trago-vos hoje é um vídeo muito especial. Porque hoje eu decidi tentar fazer um slime. Porque não sabe o que é um slime. É aquelas coisas viscosas. Uma espécie de plasticina viscosa. Mas vocês devem saber o que é. Então, hoje eu vou tentar fazer um. E tive a ver vários vídeos para saber como é que se faziam. E eu disse assim, vou ganhar coragem. E vou conseguir, vou tentar fazer um slime. E o slime que eu vou fazer aqui vai ser um pouco inspirado no Halloween. Bom, na verdade ele não tem nada de Halloween. Mas como ele vai ser vermelho, vamos supor que ele tem uma coisa a ver com o Halloween. Vocês percebem? Vamos tentar imaginar que o slime vermelho tem alguma coisa a ver com o Halloween, tá? Então é isso que eu trago-vos aqui no vídeo de hoje. Hoje eu vou tentar fazer aqui com vocês. Porque eu nunca fiz. E eu tenho um pouco de receio que isto corra mal. Eu vou tentar fazer um slime vermelho. Não sei se é slime, se é slim que se diz. Mas acho que é slime. E sem mais demoras e sem prolongar muito o vídeo. Vamos lá. Mas antes quero-vos mostrar como o nosso canal está no espírito Halloween. Olha só aqui a abóbora, não é? No nosso cenário. Vou mostrar a decoração. Olha, está linda. Esta abóbora aqui está a representar o Halloween. A minha blusa também, olha. Não sei se conseguem ver, mas a minha blusa também tem a ver com o Halloween, tá? E agora sim, vamos lá então fazer o nosso slime. Então, vamos precisar de pasta de dentes. Preferência da marca Colgate. Porque eu acho melhor para fazer este tipo de experiências. Sal. Corante alimentar. Neste caso eu vou usar o vermelho, não é? Que é para parecer sangue, que tem assim a ver com o Halloween. Então, tenho aqui o meu corante vermelho. Corante alimentar. Detergente de lavar a loiça. Um alguidarzinho. Uma taça para fazermos a mistura. E uma colher de talho, que a colher diz o meu nome. Então, vamos começar. Vamos começar por pôr pasta de dentes aqui na nossa taça. Vamos espalhar um pouco. Dar assim uma espalhadela. Agora vamos juntar, então, o detergente de aloeça. Então, agora vamos pôr, então, o corante alimentar. Lembrando que eu estou muito nervosa, porque eu nunca fiz isto, tá? Eu estou aqui convosco ao mesmo tempo a fazer. Vamos ver se sai alguma coisa de jeito. Olhem só. Têm as mãos todas vermelhas. E agora é só adicionar umas pitadinhas de sal. Não é preciso muito. Só um toquezinho. E toca a mexer. Olhem só. Para ajudar a misturar, eu vou usar esta mini-bateira. Olhem só que coisa fofa. Para misturar aqui. E agora vamos deixar durante uma hora no congelador. Então, pessoal, já passou uma hora. E eu estou aqui muito triste. Estou aqui a avisar, se vocês não fazerem isto em casa, está bem? Não sigam o meu vídeo. Eu estava aqui editando o vídeo toda feliz. O vídeo estava ficando tão lindo. Enquanto eu esperava que... Enquanto eu dou a dor. Olhem. Está horrível. Olhem. Está completamente líquido. Não. Se viu para nada. Olhem. Isto não é um slime. Da por cima está gelado. Queima. Que se farta. Olhem. Não ficou nada o que eu estava à espera. Tudo mentira, tá? Por isso deixem o vosso gostei. Para dar uma ajuda emocional aqui a mim. Porque eu fiquei muito triste. E não se esqueçam de deixar o vosso gostei. De se inscrever no canal. Olhem. Estou muito triste. E foi isso. Tchau. 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 Tchau.